de trabalho espírita, sejam todos bem-vindos, bom dia, agradeço aqui a presença de todos e hoje nós vamos transcorrer sobre esse tema que eu agradeço a Edmilson por nos ter contemplado com esse tema, que é quem são os nossos amigos espirituais? Interrogação, quem são esses espíritos que nos acompanham, esses amigos do invisível, que nos auxiliam aqui nessa jornada terrena, nos momentos mais difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de dúvida, nos momentos de muito trabalho? Quem são esses amigos? Então essa é uma reflexão importante para cada um de nós fazermos. E como ainda todos nós ainda temos uma visão de certa forma materialista da vida, que é normal, porque aqui estamos encarnados, tendemos a criar uma concepção de amizade baseado no que vivenciamos aqui na Terra. E vamos, dentro dessa conversa de hoje, tentar elevar essa concepção, ampliar essa concepção para que ela seja menos materialista dentro do que a gente vive aqui na Terra e mais espiritualizada dentro do que significa uma amizade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista kardeciano e do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Então essa é a reflexão de hoje. Quando falamos sobre amizades, automaticamente vem em nossa mente, eu acho que vai vir na mente de vocês também, alguns amigos queridos que temos aqui na Terra. Aqui, amigos familiares, pais, mães, irmãos, amigos do dia a dia, do trabalho, do trabalho espírita. E aí a gente nota que existe uma certa escala dentro desse grau de amizades. Então tem aqueles conhecidos que a gente não tem tanto contato, os amigos dos amigos, que a gente encontra os space friends, que chamamos. Tem aqueles amigos que são mais casuais, eventuais. Ontem, por exemplo, com o evento com o Jacobson, vimos ali amigos eventuais, que são aqueles amigos que fazem parte do trabalho espírita em outras casas aqui da área e que são amigos casuais. Temos um grau de afinidade, de respeito, de admiração, uma certa relação de afeto, mas são amizades que são mais distantes, que não fazem parte do nosso dia a dia, não é? Mas que ainda assim existe esse vínculo de afeição e de carinho. Tem aqueles amigos que são mais próximos, que eles estão no dia a dia, dentro do trabalho, que encontramos mais durante o final de semana, que falamos mais sobre os problemas do dia a dia, enfim, que compartilhamos, celebramos momentos felizes. Então esses são os amigos mais próximos. E tem aqueles amigos que são aqueles amigos mais íntimos. Em geral, são aqueles em que a gente chora, em que a gente pede conselho, em que a gente compartilha momentos muito felizes e que a gente conta realmente nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos em que precisamos nos aconselhar, são esses amigos mais íntimos, mais próximos. Bom, quando, após essa introdução, né? Quando levamos, tentamos criar conexões entre essas ideias que temos de amizade aqui na Terra e os vínculos espirituais, né? Os exemplos trazidos por Kardec, encontramos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a parte que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, assim, no pequeno estudo feito, nas questões 484 a 514, fala bastante sobre essa intervenção dos Espíritos, principalmente em se tratando da afeição deles em relação a nós, a presença dos anos de guarda, dos Espíritos protetores, familiares ou simpáticos em nossas vidas. Então, na pergunta 484, fala que os Espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis a se melhorarem. Então, existe essa aproximação dos Espíritos mais evoluídos. Porém, os Espíritos inferiores também vão se simpatizar com aqueles encarnados e Espíritos viciosos. Então, existe aí essa sintonia, tanto para o bem quanto para o mal. Essa afeição, ela nada tem de carnal, não deveria ser, né? Deveria ser simplesmente pelos laços de afinidade morais, mas muitos ainda se apegam a esses vícios, não é? Por uma paixão humana antiga. Enfim, e fala também na pergunta 486, que os bons Espíritos, eles ficam felizes com as nossas alegrias, que eles se entristecem, né? Eles se afligem com os nossos males. E que eles nos suportam, né? Nos momentos de dificuldade. E aí, no geral, existe uma grande distinção entre os anjos da guarda, os Espíritos protetores, né? Os familiares e os simpatos. E aí, isso me trouxe muita curiosidade, não é? Porque a gente, num olhar bem superficial, inicialmente, quando a gente pensa, ah, o Espírito protetor, o Espírito familiar, são Espíritos simpáticos, inicialmente nos dá a ideia de que são todos Espíritos muito amigos. Essa é a ideia que nos dá aí num primeiro momento. Mas, quando a gente vai analisando as perguntas de Kardec, ele deixa bem claro, né? No livro dos Espíritos, que os anjos, os anjos de guarda, são os Espíritos de uma ordem mais elevada, são Espíritos mais, e mais superiores do que nós. Diferente, por exemplo, a função dos anjos guardiões é realmente de proteger um tutelado, né? Então, o Espírito recebe aquela incumbência, naquela encarnação, de nos assistir, né? Cada um de nós temos esse Espírito mais evoluído, mais esclarecido, mais iluminado, que tem essa tarefa, ou essa missão, de nos assistir nessa encarnação. Que vai desde o nosso reencarne até o desencarne, podendo esses laços serem bem mais antigos, antes da nossa encarnação e após a nossa desencarnação. Então, eles são, eles podem ser substituídos, né? Se eles tiverem outras tarefas a serem executadas, eles podem ser substituídos. Mas, em geral, eles estão conosco. Em alguns momentos, eles podem se afastar, caso não encontrem ressonância, né? Naquilo que eles nos estão transmitindo. Se eles sentem que não estamos ouvindo, eles dão tempo para que possamos pensar e refletir. Então, esses são Espíritos amigos. Espíritos verdadeiramente amigos, ligados a nós por laços de afinidade. Podem ter sido Espíritos familiares, já pais, mães de outras encarnações. E eles são verdadeiramente amigos. Querem o nosso bem, querem nos ajudar na nossa evolução. Os Espíritos familiares, eles... O que acontece? Existe uma afinidade, existe uma simpatia, existe uma relação de amor, de respeito, de carinho, entre tantas encarnações. Mas não necessariamente vão ser Espíritos mais evoluídos. Então, eles sim demonstram amizade, podem demonstrarem essa afinidade, essa admiração por nós, e essa presença, né? E a vontade de nos ajudarem, mas não são necessariamente Espíritos mais evoluídos. E qual é a preocupação disso, né? A preocupação é porque sabemos da influência dos Espíritos em nossa vida, através dos pensamentos, o quanto que eles podem escutar os nossos pensamentos, e dessa forma eles nos influenciam. Então, podem ser Espíritos moralizados, podem ser Espíritos que querem o nosso bem, mas podem ainda ter uma visão limitada da vida, como nós temos. Então, não necessariamente o conselho deles pode ser o mais adequado, né? Para nós. Tal qual dois adolescentes, por exemplo, que confiam cegamente na amizade um do outro, podem ter ali conselhos de um outro Espírito, que está num grau ainda de maturidade, que não tem a sua consciência ampliada, que ainda é imaturo pela sua condição e estágio evolutivo da própria vida. Então, da mesma forma, os Espíritos familiares, de novo, são amigos, podem ser inimigos, como nos mostra aí nas obras de André Luiz, vamos tratar aqui de alguns casos hoje, mas que mostra relações de ódio, também em família, em que não necessariamente os laços de amor foram construídos, e sim de inimizade, de ódio. Então, Espíritos familiares podem trazer Espíritos amigos, grande maioria, né? Eu diria, mas também muitas vezes podem trazer Espíritos menos orientados, Espíritos em que trazem uma relação de desavença, de ódio, e às vezes não chega a ser um ódio, mas uma mágoa, que faz com que não se caracterize uma amizade, uma amizade espiritual. Eu diria que uma amizade em progresso ainda, né? Dependendo da mágoa que foi gerada. E ainda os Espíritos simpáticos, né? Atraídos por feições particulares, por semelhança de rostos, sentimentos, mais uma vez, que isso tanto pode ser para o bem, tanto sem, tanto pode ser para o mal. Então, tanto essa presença dos Espíritos simpáticos pode fazer uma conexão benéfica com o que há de melhor em nós, com o nosso sentimento de queremos ajudar, de queremos nos melhorar, de queremos estudar, de ajudar o próximo. Enfim, ao mesmo tempo que essa sintonia criada com esses Espíritos simpáticos pode estar associada ao que há de melhor em nós, também pode estar associado ao mal. E o mal, sabemos, que é simplesmente nossas sombras que ainda precisam ser trabalhadas. E é através dessa conexão que sabemos que existe também a influenciação dos Espíritos obsessores, por exemplo, que não querem ver a pessoa evoluir e assim influenciam com pensamentos negativos e assim influenciam através das viciações, através da indução das viciações, bebida, drogas, própria alimentação, sexo. Então, todas essas viciações, elas criam conexões entre nós encarnados e os Espíritos simpáticos. Então, esses Espíritos simpáticos, não necessariamente, eles vão ser amigos. Então, da mesma forma que aqui na Terra nós selecionamos os nossos amigos, dentro dos gostos, das preferências, e como eles conduzem as suas vidas, e como conduzem a vida dos filhos, os exemplos de moralidade, os exemplos de gestos, de caridade. Enfim, da mesma forma que nós observamos isso em nossas amizades, também devemos ter o cuidado para ampliar nossas capacidades psíquicas, afinar, criar uma sintonia fina com os nossos anjos guardiões, realmente, para que possamos distinguir esses irmãos que são amigos verdadeiramente, que querem o nosso bem, e aqueles que não, aqueles que podem simplesmente estar, assim como acontece no mundo desencarnado, enganar, manipular, tirar de alguma forma algum proveito, nos humilhar, nos colocar nos sentimentos de angústia, sentimentos de menos-valia. Então, da mesma forma que existem esses irmãos aqui no mundo encarnado, em que olhamos e não consideramos amigos, no mundo espiritual também vão ter esses irmãos que vão se aproximar e vão querer enganar, vão querer dar uma sensação de amizade para se estar conosco, mas sem estar necessariamente na nossa estrada de amizade que tentamos cultivar aqui na Terra. Então, é muito sutil essa diferença, porque é um caminho que leva entre a tranquilidade, a leveza, o bem-estar, a alegria de termos amigos e a estrada do mal-estar, do sentimento de não pertencimento ou um sentimento de dúvida, de incerteza do que é a não-amizade. Já dizia meu pai em sua simplicidade e suas verdades morais tão profundas, que é melhor uma mentira completa do que uma falsa verdade, do que uma meia-verdade, como diz a história. Então, é importante termos essa certeza da presença desses espíritos ao nosso redor e como distinguimos, não é? Eu acho que é muito próximo ao sentimento de que temos com os amigos aqui encarnados. Qual é o sentimento que temos entre os amigos, não é? Sentimento de leveza, um sentimento de paz, um sentimento de confiança, é um sentimento de alegria mesmo e um sentimento de que, enfim, que estamos bem, né? De que existe uma plenitude, que existe uma paz. Então, da mesma forma, esses irmãos que se aproximam de nós, eles nos trazem essa tranquilidade, eles nos trazem essa paz, nos trazem essa alegria, essa satisfação do que estamos fazendo esse bem-estar. Então, esse é o sentimento trazido, porém, da mesma forma que existe no mundo corpóreo, esses espíritos que vêm a nos confundir, a nos tirar a confiança, de alguma forma, também no mundo espiritual, vão existir esses espíritos que também querem tirar a confiança, né? Que também querem nos atingir. De que, às vezes, não são necessariamente nossos inimigos pessoais, mas somos inimigos a alguma ideia que tenhamos. que são inimigos a uma proposta de trabalho que trazemos. Então, é importante buscarmos essa sintonia com os nossos mentores, realmente, os nossos anjos, guardiões, para que possamos ir buscando essa identificação, né? de quem são os nossos amigos espirituais. Porém, Kardec, aqui nessas perguntas, para mim, ele já deixa bastante claro e já responde alguma dessas perguntas de que os espíritos superiores, protetores, eles são nossos amigos, os espíritos familiares, que querem o nosso bem, também eles são nossos amigos, que não são necessariamente os espíritos que vão trazer os melhores conselhos, porque talvez não sejam tão esclarecidos quanto os espíritos mais superiores, mas vão nos trazer o amparo, o acolhimento nos momentos de dor, o incentivo para seguirmos em frente. Isso, com certeza, os espíritos familiares que temos afinidade e construímos laços de amizade, porém, existem entre os espíritos familiares, também os que não querem o nosso bem, os que tivemos laços de ódio no passado, estão sendo trabalhados exatamente com as sucessivas reencarnações, então, não necessariamente. E, novamente, os espíritos simpáticos que precisamos entender que é como a gente, às vezes a gente conhece pessoas novas, e falam, nossa, fulano é tão simpático, ontem mesmo o Jacob falou, nossa, esse centro é tão simpático, agradeço ao centro simpático. Então, existe uma simpatia, por quê? Porque é um primeiro contato, sabemos que estamos todos voltados à doutrina espírita, mas os laços de amizade se constroem lá na frente, e muitos outros fatores implicam para isso. Eu gostaria, antes da gente se encerrar, trazer alguns casos sobre essa questão dos laços de amizade, e eu selecionei aqui alguns trechos de alguns livros, lidos no passado, um deles eu li recentemente, e aí eu vou trazer um deles, alguns deles. Então, o primeiro que eu trago hoje é o Diversidade dos Carismas, dos Carismas, do Hermínio. E esse livro, caso alguém nunca tenha oportunidade de ler, fala o Hermínio, escrevendo sobre Regina, que é um pseudônimo, de uma médium que, na sua existência, teve várias experiências em centros e experiências com desenvolvimento mediúnico, e ela passa toda essa informação no livro, no Diversidade dos Carismas, e é fantástico o livro, porque ela traz muita informação sobre como ela trabalhou em vários centros, como ela sentiu que foi, em alguns momentos, não muito bem aceita, por exemplo, quando ela se manifestava na psicofonia, ela expressava muito os sentimentos do espírito, e as pessoas achavam que ela deveria controlar mais isso, e ela, enfim, defendia que ela tentava expressar também ali o que estava trazendo o espírito, e ela não poderia estar tão engessada para fazer aquilo. Ela traz muita informação sobre o desdobramento, então, é um livro, realmente, para quem estuda mediunidade, eu acho que é um livro muito, muito bom. E, num desses desdobramentos dela, em sonho, aí ela traz nesse capítulo, que não escrevi o nome do capítulo, mas ela traz esse exemplo em que, no mundo espiritual, ela, desdobrada, ela encontra o irmão dela, aquele que foi irmão na vida terrena, o irmão dela desencarnado, e aí ela encontra, e é um encontro muito especial, porque ela o ama muito, e aí ela começa a entender qual é a situação dele no mundo espiritual, e é muito interessante a situação dele no mundo espiritual, ele se apresentava exatamente como ele era, muito alegre, muito feliz, uma pessoa muito agradável, e ele trabalhava no mundo espiritual, então, ele trabalhava num local que era relativamente um local violento, com muitos criminosos, e ele meio que trabalhava meio que a paisana, se assim podemos dizer, que ele utilizava roupas mais largadas, e o linguajar dele era bem mais, como eu posso dizer, não tão rebuscado, não era nem a linguagem que ele usava no dia a dia, e aí a Regina conversando com ele pergunta, nossa, meu irmão, mas, nossa, que roupa é essa, que você não se veste muito assim, e que linguajar é esse, que linguagem é essa que você está usando, que é tão diferente, e aí ele explica, não é, que ele está ali trabalhando com aqueles irmãos que são do crime, e ele meio que a paisana se coloca ali no meio deles, mas, na verdade, ele está todo momento influenciando para uma mudança, para que eles, né, saiam do crime, para que eles se regenerem, e eu achei um exemplo muito interessante, em determinado momento, mostra em que tem um tiroteio, por exemplo, e alguns nem, enfim, não notam ainda que estão desencarnados, aí tentam atirar, e não conseguem, enfim, mostrar um pouco o cenário do mundo espiritual, que é muito bem narrado e descrito, mas a situação dele, e se analisarmos, né, do ponto de vista do tema que estamos tratando, são espíritos familiares, são espíritos amigos, e a condição daquele espírito me intrigou muito, porque quando a gente fala de espíritos, nitidamente, não é um espírito evoluído, né, não é um espírito, que é, assim, um asguardião, não é de uma ordem elevada, né, é um espírito mediano, digamos assim, como nós, como todos nós, mas ele tem ali, dentro, assim como policiais, trabalho mais simples aqui na terra, policiais, enfermeiros, professores, ali tem a oportunidade regenerativa do trabalho, né, do serviço ao bem, de estar próximo aos irmãos que estão em desenvolvimento, e ele se coloca ali naquela posição, ainda mais aquém, mais aquém da posição dele, desenvolvimento, se colocando ali, meio que disfarçado entre os criminosos, para poder tirá-los do crime, e aí, quando ele convida, ele convida de forma muito informal, e fala, e aí, meu irmão, está pronto? Aqui é para trabalhar com Cristo, vamos? Ou algo assim. Muito interessante a forma que a Regina ficou super, achou muito interessante o encontro com o irmão, né, e ver que ele está trabalhando na seara do Mestre Jesus, em que ele está evoluindo, em que ele está doando o tempo dele, o trabalho dele, trabalhando com os criminosos, entre os criminosos, porém, sem ser criminoso, não é? auxiliando aqueles a saírem do crime, sem praticarem o crime. Então, apaisando de forma discreta, e simplesmente trabalhando na seara do Mestre Jesus, com muita humildade, e simplesmente fazendo o que ele poderia, o que ele, dentro da evolução dele, enfim, algo a lembrar sobre essa questão de amigos espirituais e da proteção recebida, é que esse espírito, por exemplo, o filho, esse irmão da Regina, ele não está à toa ali, lógico, ele não estaria, os espíritos que trabalham nas frentes socorristas, nos vales de suicidas, nas guerras, como no caso ele, em local violento, como esse, eles não estão desassistidos, eles não estão sós, eles estão sendo protegidos, são tutelados realmente de espíritos iluminados, de espíritos de outra ordem, mais superior do que a nossa, então, foi o caso, é o caso dele, do filho, do irmão, da Regina, do Diversidade dos Carismas, Então, esse foi o primeiro caso que eu trouxe, que eu achei interessante, é um caso rico para se falar sobre vários temas, na verdade, e o outro que eu trouxe aqui é o meu xodão, na verdade, que é o O Devaçano Invisível, da dona Ivone, do Amaral Pereira, esse foi, esse o Devaçano Invisível, foi o primeiro romance espírita que eu li na doutrina, da doutrina espírita, bem no início, assim, do meu despertar, assim, como espírita, e como, enfim, foi o primeiro livro que eu li, e desde aquela época me despertou muito, e aí eu revisitei agora, essa semana, para trazer para essa palestra, o exemplo, aqui, o capítulo, vou dizer qual capítulo para vocês, é o capítulo O Amigo Beletrista, que é o capítulo 7 do Devaçano Invisível, Devaçano Invisível, Recordações da Mediunidade, você tem a revelação, assim, muito da trajetória da dona Ivone, do Amaral Pereira como médium, e das suas memórias, realmente, das suas vivências, são livros, assim, realmente fantásticos, e esse aqui, nesse capítulo, assim como a Regina, ela, a Ivone, em desdobramento, ela encontra no mundo espiritual, um espírito, que ela chamou de beletrista, porque ele foi escritor, né, quando encarnado, foi escritor, foi médico, e, na verdade, esse espírito veio para ela como uma prova, como um teste, ela não sabia, mas ele era um teste, dentro dos vários testes, ou das várias situações em que ela estava passando, em preparação para o trabalho que ela, que ela viria a fazer. E esse exemplo é muito interessante, ela encontra no mundo espiritual, a espiritualidade, os mentores dela, assim, criam a oportunidade dela se encontrar com esse escritor, ou beletrista. E, o que acontece é que esse, esse espírito, ele já tinha sido encarnado, trabalhado, morado no Rio, em São Paulo, foi médico, e ele se simpatizou extremamente com a Ivone, e me lembra aqui o tema que é sobre espíritos simpáticos também. Então, de cara, você já percebe lendo que são espíritos simpáticos, não é? Ele teve uma simpatia pela Ivone. E por que que ele teve essa simpatia? Porque ele era escritor, ele gostava de escrever, ele teve experiências muito dramáticas na encarnação com a ex-mulher, que envolvia traição, que envolvia suicídio, uma história dramática e cheia de trama, em que ele queria, no mundo espiritual, passar para alguém aqui encarnado. E ele achava que a Ivone era essa médium que ia passar perfeito aquilo, a informação que ele queria passar. E aí, a narrativa aqui é muito bonita, é muito interessante ver como que eles conversam. Ele conversa com ela, explica qual é o tema, explica como seria o trabalho, que é um trabalho longo, que precisaria de uma mente preparada para aquele tipo de trabalho. Ele muito educado, ele muito, passa aqui até de certa forma, um discurso lógico, bonito, e ele muito bem apresentável e super educado. Tem um momento aqui que narra até dele dando o braço para eu assegurar, e os dois vão caminhando, conversando, com a narrativa de Dona Ivone, que a gente não consegue traduzir, e querendo detalhes importantes, a gente realmente lê, porque é uma narrativa sempre muito rebuscada, sempre muito bonita, e que sempre nos enriquece muito. E aí, veio o não, e o não veio para ele, ela muito fortemente explicou que não, que ia declinar aquele trabalho, que não iria fazer, e aí vem toda uma explicação aqui do livro, que porque ele não era um trabalho que trazia um conteúdo moral relevante, era só a história em si, eram só os fatos, os fatos não traziam a relação de outras vidas, ou a lição moral que se trazia daquela história, era tudo assim, não tinha um conteúdo doutrinário ligado à doutrina espírita, que para ela era muito importante, era essencial para que se ocorresse um trabalho, e nada disso tinha. E aí, então, o trabalho não foi feito, não só por isso, mas porque o espírito trazia traços de ser muito irritadíssimo, irritadíssimo, neurastênico, e, enfim, ela não aceitou. E aí, por que eu trouxe esse exemplo para o caso de hoje, dos espíritos amigos? Porque isso aqui é um caso de espírito simpático, ele tem uma simpatia por ela, por quê? Por vários motivos, essencialmente, que o fato dela escrever, dela gostar de escrever, ela exercitar, ela fazer ativamente, fazer exercícios e tudo, esse era um grau de simpatia. O fato também dele já ter sido suicida, e a dona Ivone também era. Então, é um laço, de certa forma, que cria um vínculo, uma simpatia, não é? Entre os dois. Mas não significa que eram os espíritos amigos, não é? É aqui um exemplo bem clássico desses espíritos que podem ser, trazer alguma simpatia, mas longe ainda de ser uma amizade, porque quando a gente viu o aspecto moral, me parece que o interesse dele, não fala no texto, mas é um pouco implícito, que ele queria mais era divulgar a história, porque a história era curiosa, porque a história era interessante, era mais isso e menos o aspecto moral, o aspecto doutrinado, doutrinário do trabalho. E ela disse não e ficou aqui os laços só no limite da simpatia e não foi para laços mais fortes de amizade. Bom, e essa é a história do beletrista que eu queria trazer para vocês sobre essa questão dos laços de amizade. mais uma vez ela conversando com esse espírito que estava tentando enganá-la, não enganá-la de forma dolosa, com aquele intento de querer enganá-la, mas que estava ali por laços de amizade querendo passar o que ele achava que era verdade, o que ele achava que era interessante para publicar o livro. E ela estava tomando decisões dentro do livre-arbítrio dela, mas sob a assistência dos anjos guardiãs dos espíritos protetores. Então, em algum momento Charles bateu no ombro dela e falou, olha, irmã, não vai, olha, irmã, não, sabe, esse não é o caminho. Por quê? Ele é um espírito superior, ele tinha visibilidade do que estava acontecendo, ele poderia ajudá-la, né, para que ela não caísse ali no erro, mas ele não fez isso. Por quê? Porque era o momento dela de exercitar o livre-arbítrio, era o momento dela de amadurecer, era o momento dela de buscar de buscar ali a verdade, né, do que ela própria queria, na verdade, porque se ela quisesse entrar na daquele espírito e fazer obras por fazer obras, ela seguiria aquele caminho, né, ela seguiria aquele caminho, mas não era o caminho que ela queria e ela, enfim, segue a sua intuição e não vai em frente com aquela obra. Então, é muito importante analisar isso. Tem um caso bem clássico no Missionários da Luz, que é essa tríade, né, do Adeline e Raquel, casados, encarnados, que estão, que ela está grávida e quem está para reencarnar é o Sigismundo. Esse é um caso bem interessante, porque tem vários casos aí de amizade, de simpatia, de espíritos protetores. Todo o processo reencarnatório é assistido pelos mentores, é pelos espíritos iluminados, desde o momento da preparação da reencarnação, da parte perispiritual, da programação dos novos objetivos, né, processo reencarnatório do Sigismundo, ele é todo assistido pelos espíritos evoluídos. Então, é mais independente dessa proteção, vemos que nesse triângulo aí, né, do Sigismundo, são espíritos familiares, né, são os espíritos afins, simpáticos, que eles já vêm de outras encarnações, eles já se conhecem, mas também espíritos familiares vão estar convivendo juntos nessa encarnação, mas tem uma relação aí de ódio, né, uma relação de de desavença, de muita mágoa entre o Adelino e o Sigismundo, né, lembro claramente nos processos de encontro do Sigismundo de madrugada, no momento do sono, né, em que o Sigismundo é trazido para a família, para conhecer a família, para buscar esse contato com a mãe, com a Raquel, ele é também levado para se buscar esse reenlace com o pai, com o futuro pai, que é o Adelino, e ali vêm os momentos de horror, né, de pesadeiro do Adelino que revê o seu antigo assassino, que será o seu filho, né, que é o Sigismundo, então, relações de muito ódio ali, de muito rancor, de muito sentimento de culpa, porque o Sigismundo já é um espírito mais evoluído, ele não é mais aquele assassino, né, de tantas encarnações atrás, ele já evoluiu, ele já trabalhava, e agora ele estava se defrontando com o calcanhar de Aquiles dele, com algo muito terrível que ele fez no passado, e ali ele estava tendo a oportunidade de sanar, mas de forma muito dolorosa, para se ter uma ideia, no momento em que Alexandre, né, que é o mentor que trabalha com o André Luiz, está na colônia espiritual para preparar o Sigismundo, conversa, olha quem está aí, é o amigo do Sigismundo, né, tipo, eles falam, os mentores falam do Sigismundo com uma certa reverência e amizade, verdadeiramente, e agradecimento até de algo que o Sigismundo já tinha feito no passado, algo assim, ou seja, meus irmãos, fica aqui uma relação de ódio, né, do Sigismundo com a família, mas também de amizade dele com os mentores, que foi construída ao longo de tantas encarnações, e a oportunidade de novos enlaces de amizade dele com a nova família que ele está reencarnando. Então, a possibilidade da reencarnação traz isso, não é? Traz essa possibilidade de reajuste, de novos encontros e novas, novas amizades. E por isso, eu queria trazer aqui um livro que eu nunca li na vida, mas que em dezembro eu recebi um audiobook, e aí eu comecei a ouvir, eu achei muito interessante, teve um momento que eu até quase que paro na freeway, porque eu queria, não sei, refletir, eu não sei o que eu queria fazer, e aí eu lembrei que naquela noite, cheguei em casa, e eu peguei o livro, o PDF, para ler, que eu voltei, né, e esse livro, eu sempre tinha ouvido falar, assim, que era um espírita, né, trabalhador da FEB, e que ele volta para o mundo espiritual, eu já tinha ouvido falar do livro, só isso, e aí eu tive a oportunidade de ler o livro nesse final de ano, foi um momento de muita reflexão, é um livro extraordinário, principalmente porque eu gosto muito dos livros de André Luiz, e tem muito dessa descrição do mundo espiritual, no livro, e traz muitos exemplos de amizade, verdadeiras, de laços espirituais, e aí por isso, eu trouxe, eu resolvi trazer o livro hoje. Enfim, eu sei que a gente deve ter o quê? Cinco, dez minutos, eu vou falar, resumir o mais rápido, ele coloca o pseudônimo no livro, a psicografia do Chico Xavier, e ele coloca o pseudônimo de Jacob, Jacob, o irmão Jacob, mas na verdade ele é o Frederico Figner, que foi encarnado, que nasceu na República Tcheca, se mudou para os Estados Unidos, para cá, e passou um tempo aqui, descobriu, era um grande empreendedor, descobriu o fonógrafo, que foi inventado pelo Thomas Edison, ele levou essa tecnologia para o Brasil, difundiu no Brasil, vendeu bastante, fez uma pequena fortuna, e esse é o lado prático da vida dele aqui na Terra. Era uma pessoa extremamente solidária, generosa, trabalhou muito em prol do bem, foi médium, foi dialogador, não é? E ele simplesmente ajudava bastante, era receitista, essa é a história assim, bem grosseira em relação do que é o livro, a introdução, mas o que me deixou, o que eu achei mais interessante é alguns aspectos ligados à amizade, porque ele desencarna e depois que ele passa essas situações, que ele vai para o velório dele, o processo de desencarna dele mesmo, do corpo físico, como ele é recebido no plano espiritual, ele queria passar toda essa informação aqui para nós, para a Terra, não é? E ele queria fazer isso através do Chico. Então, depois de certa espera, ele conseguiu editar o Frederico Figner, e em alguns momentos do livro, assim, me tocou bastante, uma delas foi quando ele é recebido no mundo espiritual, que ele já consegue se desenlaçar por completo do corpo físico, ele é recebido por vários irmãos espirituais, são amigos mesmo aqui da Terra, em que ele tinha vínculos de amizade, ex-dirigentes da FEB, que o recebem no mundo maior, e recebe com muita alegria, com muita, de forma exposiante, acolhedora, ele no mundo espiritual. Então, a gente pergunta quem são os nossos amigos espirituais? Muitos deles são aqueles que fazemos aqui na Terra, foi o caso aqui do Frederico. Então, ele buscou, com os amigos, esse suporte no mundo maior, teve a oportunidade de encontrar o próprio Thomas Edison, que fez, que inventou o fonógrafo, ele teve a chance de encontrar ele no mundo espiritual, que, na verdade, eles tiveram encontros aqui na Califórnia, inclusive, fiquei chocada ao ouvir, foi na hora que eu falei, meu Deus, que eu tenho que ler esse livro, muito bom. E ele realmente busca nas amizades, no mundo espiritual, esse porto seguro, essa tranquilidade, esse acolhimento, quando ele chega lá. Então, fica para nós aqui a lembrança que as amizades que a gente vai cultivando aqui, sabe, os familiares, os amigos, são eles que vão estar no recebendo no plano espiritual, né, de outras vidas, e isso é importante. Outra coisa também é que fala que no, lá ele foi recebido, recebido pelo doutor Bezerra de Menezes, também, e outros, outros amigos, Inácio Bitancur, Sayão, Guilom, enfim, foram ex-dirigentes da FEB que os recebem lá. na minha percepção, é menos importante, assim, não o fato de ser o diretor da FEB, né, é o fato de ser o amigo que está lá recebendo, e que está abraçando, e que está acolhendo. Isso aí é que é o bacana da história. Muitas vezes a gente perde esses detalhes, né, ou muitas vezes a gente não percebe os sinais de possíveis grandes amizades. Então, muitas vezes as pessoas acham, por exemplo, quando a menina, uma moça, sai com um rapaz, vão para um restaurante, e ele está lá falando do que é, do que foi, do que quer fazer da vida, e ele acha que está impressionando tanto daquela forma, e ela está percebendo só como ele está tratando o garçom, como ele está tratando o manobrista, sabe? Nessas pequenas nuances, valores que são importantes para ela. E o chefe que fica olhando a quem faz uma apresentação e está mais percebendo ali a forma que ele olha, a forma que ele fala, do que o conteúdo em si, às vezes perde até o conteúdo, querendo captar esse body language, a linguagem corporal, e as nuances, os detalhes. Ainda aquele médium que se esforça tanto para mostrar, para falar, que sabe o que foi, que fez, tudo mais, e a espiritualidade está olhando como é que ele está fazendo em casa, como é que ele está executando as tarefas do dia a dia, com as pessoas mais próximas, com as pessoas mais simples, né? Então, esse é o olhar que vai além do especial, é o olhar que vai além dos títulos, dos valores materiais, e que busca um olhar, como o Jacobson falava antes, espiritualizado dos nossos relacionamentos. Então, foi a sensação que eu tive do reencontrar dele, do Jacob, do Jacob, no mundo espiritual, com esses amigos, a minha sensação foi essa, foi o acolhimento, foi dizer, meu irmão, você está de volta, e aquele abraço fraterno, em forma de energia, olha, tem aqui livros de Beethoven para você ler, se você não gosta de livros de Beethoven, está aqui para você ler, tem, vamos tocar aqui uma música, pela sua recepção, aquele calor realmente espiritual, de amizade verdadeira, de carinho, de cuidado, de acolhimento, de acolhimento verdadeiro. Então, foi, eu achei incrível esse livro agora no final do ano, que eu li, e ele teve uma relação, eu fui buscar um pouco mais, ele teve uma relação de muita amizade com o Chico, não trocava o WhatsApp, mas trocava cartas por vários anos, e quando ele desencarnou, o Frederic Figner, ele botou no testamento dele que queria que parte do que ele conseguiu na vida fosse para obras caritativas do Chico Xavier. Então, essa é assim, a reflexão de hoje, quem são nossos amigos espirituais? São amigos, então são os amigos. Então, são aqueles que nos querem bem, são aqueles que nos dão a sensação de acolhimento, de estarmos bem, que nos querem ver suceder, que nos querem ver sorrir, que nos, sabe, querem fazer parte das nossas vidas, esses são os espíritos que estão do nosso lado, e que se afinam com os nossos propósitos, não é? Dependendo dos nossos vícios, vão segui-las, dependendo da nossa vontade de ser de trabalhar no bem, de servir, de ajudar, eles também vão estar sintonizados nessa mesma, nessa mesma vibração de trabalho pelo bem. Então, meus amigos, fica aqui a mensagem de hoje, de tentarmos, através desses exemplos, exercitarmos a amizade, no nosso dia a dia, através do exemplo da dona Ivone, orando pelos nossos familiares desencarnados, que eles estão pedindo a presença deles, amorosa em nossas vidas, com a concessão dos espíritos superiores, quando eles possam nos visitar, com o exemplo trazido dos missionários da luz, aqueles parentes mais difíceis, que às vezes somos nós, que possamos tentar buscar esse reenlace, essa conversa, esse diálogo, para transformar essas pequenas dificuldades do dia a dia, mal entendimentos, em oportunidades de reencontro, sabe, para que possa, se assim, cultivar uma amizade. A dona Ivone do Amaral é um exemplo para todos nós, porque a forma que ela lidava com os obsessores, não é? Era de uma forma tão fraterna, tão amiga, a bondade dela era tão contagiante, que ela conseguia converter esses irmãos obsessores para amigos. E essa é uma lição que devemos tentar levar, tentar tirar o olhar de que as pessoas tenham algum sentimento ou algo assim, é muito mais o nosso olhar, sabe? Quando se tem um olhar de julgamento, de maldade, de desconfiança, é muito mais o nosso olhar do que a pessoa em si. Então, que possamos ter também esse olhar perante o outro, que todo mundo erra, de que estamos tentando evoluir, de que estamos aprendendo, mas que, acima de tudo, existe uma razão para estarmos aqui juntos, conectados, unidos, não tenho dúvidas disso. Como falei, mentor, amigos, eles não vão interferir nas nossas vidas, não é? Mas os amigos próximos estão aqui para nos dar suporte e também os nossos amigos espirituais, através das nossas orações sinceras, dos nossos atos, vão estar conosco também nos assistindo. Então, que possamos, acima de tudo, levar o exemplo do Frederico Figner, que, através do trabalho, fez com que a sua luz irradiasse. Enquanto ele estava no mundo espiritual questionando e ficando triste porque a sua luz não aparecia, os amigos, sabe como reagiam? Nem ligavam. Porque o amigo estava lá, porque ele estava trabalhando, porque ele estava tentando, porque a sua luz um dia iria irradiar. E assim foi. Já do final, quase já do livro, a sua luz irradia. E veio depois de muito trabalho, muito esforço, muito amor e a convivência amorosa com seus amigos. Então, meus irmãos, desejo uma semana de muita paz para todos nós e a todos vocês que apareceram aqui hoje, a Aline, a Franciele, que eu não conheço ainda, nem hoje, a Tadeu, o Tadeu já conheço, o Carlos. Então, fiquem com Deus e que tenhamos um domingo de muita paz. e que tenhamos e que tenhamos um domingo Obrigado.